Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria, como é? Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar meu Deus Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de encontro Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você Conseguiria até ficar alegre Tentaria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um cuirinho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de encontro Desejaria todo dia a mesma mulher Por você 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 Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria Como é? Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia Pra virar meu Deus Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de corpo Eu desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Eu daria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que um coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado No inverno No inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de morrer Desejaria todo dia Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Que beleza! Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria como ela é 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 Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar por Deus Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fogo Desejaria todo dia A mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você, eu conseguiria até ficar alegre Eu aceitaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é